Nesse vídeo vamos mostrar uma forma de improvisar na hora de conseguir um suporte para o notebook ou o próprio teclado e mouse do computador, ok? Nesse vídeo nós utilizamos uma tábua de passar roupa Nós colocamos aqui na menor medida possível e aqui poderíamos estar utilizando um notebook aqui como exemplo colocamos um tablet onde poderíamos trabalhar, ok? Ou aqui também o computador, o teclado e o mouse do computador, ok? De forma que nós prejudiquemos o mínimo a nossa coluna, né? Nós evitemos qualquer prejuízo com a nossa coluna Bom, aqui na sala você poderá usar a mesa, a tábua de passar roupa da mesma forma para você estudar com conforto e sentado na poltrona Você poderá usar o seu notebook e adequar a mesa na sua forma mais confortável para você mexer no seu notebook, ou até usar o seu smartphone para ler progressos, estudar, para você ver um livro e até escrever Escrevendo o seu livro e assim você pode ir estudando, ok? Repare que a mesa se adequa muito bem A posição não prejudica tanto a coluna Isso é um fator positivo E ela tem um espaço muito legal Onde você pode mexer, trabalhar, ok? Até que você compre uma mesa adequada Tem umas muito interessantes Que tem uma manivela embaixo Onde você gira e coloca a altura da mesa na melhor posição Ok? Esse é o vídeo de improviso número 1 Até o próximo Que Deus abençoe Um abraço e até mais Minha Que coisa Infeiça travelers Infeiça